Não tenho andado pelos caminhos de maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das tuas leis, consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo, como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço a tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar. Mas eu não desobedecia aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer as tuas ordens até o fim da minha vida. Não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E eu obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Dá-me forças, como prometeste, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Dá-me apoio e estarei em segurança. E sempre darei atenção às tuas ordens. Tu rejeitas todos os que desobedecem às tuas leis, pois os teus planos enganosos não valem nada. Tu tratas todos os maus como lixo. E por isso eu amo os teus ensinamentos. Eu temo diante de ti e tenho medo dos teus julgamentos. Eu acho que o meu esconderijo.